Olá, boa noite a todos. Como vão? Para quem não me conhece, meu nome é Nayana Martins, você é a mediadora da palestra de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa sétima palestra do Pilar de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores do Programa Força Local da Samarco. Então, peço por gentileza para que vocês escrevam no chat ao lado o nome completo de vocês e a empresa ou instituição a qual vocês fazem parte, para que assim a gente consiga emitir o certificado de participação ao final desse evento. Bom, antes de começar, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante. O nome dele é José Augusto dos Santos Servino, da Servino Consultoria. Ele vai estar falando um pouquinho hoje para a gente sobre negociação para desenvolvimento de negócios e ele é graduado em engenharia mecânica com ênfase em produção na UFIS e adentrou lá na CST em 1984, em 84, trabalhando com projetos de modelos matemáticos e propostas de melhoria de processos e sistemas. Atuou também na hoje ArcelorMittal, né? Como gerente geral de RH, onde gira o processo de segurança, saúde, benefícios, fundação de presidência privada, enfim. Saiu em 2015 da Arcelor e concretizou esse sonho de ter sua empresa, servindo solução empresarial e hoje está aí para ajudar todos nós a desenvolver pessoas e negócios. Então, agora, eu gostaria de convidar para falar para vocês sobre negociação, o José Augusto dos Santos Servino. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Nayana, pelas palavras aí. São 40 anos de estrada e do jeito que você falou, só não precisava repetir o 84 duas vezes, né? Porque aí o pessoal olha assim, estou ficando muito velho, cara, mas nada disso. Feliz da vida e muito orgulhoso de ter sido lembrado por vocês da DVF para estar falando para o pessoal aí. Então, assim, nos próximos minutos aí, que a gente vai estar junto, eu vou estar falando um pouquinho sobre negociação. Talvez não num formato mais tradicional do que a ganha-ganha, perde-perde, perde-ganha, porque eu acho que isso já não faz muito sentido hoje, né? Hoje é muito mais eu ter um negócio sustentável ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque se eu fico no ganha e o outro perde, o outro deixa de ser sustentável e ao ele deixar de ser sustentável, eu também deixo. Então, é muito mais uma coisa muito mais integrada entre cliente e fornecedor de uma forma muito mais respeitosa e de um entendimento maior do desafio de cada um, né? Independente se a gente é, desde uma padaria até um grande fornecedor de uma empresa internacional, a gente vai ter as nossas limitações de prestação de serviço, mas o modo tradicional de como se toca um negócio sempre na velocidade com que as coisas precisam ser feitas, não necessariamente vão te levar ao sucesso. Então, a ideia nossa é compartilhar as experiências que eu tive na vida profissional, né? nas negociações que fiz a longo prazo, na época da Celó, com restaurante, transportadoras, prestações de serviço de forma geral. Então, me permitam compartilhar uma apresentaçãozinha que eu fiz durante a semana para estar apresentando para vocês. Estou tentando botar no modo de apresentação, agora foi. Acredito que todos estejam vendo, né? Então, a ideia aqui é estar falando um pouco, vou desligar o meu WhatsApp aqui, então ele vai ficar bloco, bloco, bloco o tempo inteiro, só atrapalhando a gente. Então, a ideia é negociar para alavancar negócios, né? Então, quando a gente está falando em negociação, a gente está falando sobre negócio, né? E o negócio, na minha visão, né? É o entendimento, isto é, o quanto eu tenho claro de qual é o principal benefício esperado pelo cliente. Ela é uma definição mais tradicional, que se eu sei qual é o benefício, tem uns que eu posso até criar um benefício para atrair. Mas, ao criar, ou ele já existe, o negócio vai estar baseado em atender o cliente nesse detalhe de sua necessidade. Então, o negócio vai ser legal se, ao fazer a minha entrega, né? Eu consigo atender as necessidades e as expectativas do cliente. Então, ele demanda algo, algo precisa ser feito, né? Eu fui escolhido para que isso seja feito por mim ou pela minha empresa, e aí eu vou ter que ter o trabalho de que o meu cliente fique satisfeito. Então, passando pela ideia inicial do que é um negócio, que é algo que eu crio para dizer de maneira até mais moderna agora, que talvez seja para eliminar a dor de alguém ou alguma coisa parecida, mas na visão da inovação, mas que eu seja percebido como produtor de serviço ou qualquer outra coisa, ou um atendedor de demanda, é o que nós somos o tempo inteiro, que o meu propósito vai ser que o meu demandador fique satisfeito. Se isso não for percebido, ou for percebido que eu trabalho como um favor, ou você me pediu, eu faço, mas que na percepção, na lente de visão dele, ele não me entenda como alguém que está ali para resolver um problema dele, ou para alavancar a competitividade dele, ou para eliminar uma dor dele, está certo? Se esse propósito não passar para o lado de quem é o atendedor de demandas, certamente vai ser feito uma vez e não vai ser dito. E, historicamente, essa visão aqui é a cara que a gente gostaria que o nosso cliente tivesse quando a gente atendesse a necessidade dele. Mas, normalmente, historicamente, as coisas não funcionam muito desse jeito. funcionam num formato de que, quando algo precisa ser feito, botei aí uma oficina mecânica, ou qualquer coisa que precisa ser feita, e eu fui convidado, ou ganhei um contrato, ou ganhei uma negociação para ser a pessoa que vai ser feita, acabou se criando uma percepção de vantagem competitiva, aquele que, dentro da rotina do dia a dia, da correria mais louca que pode ter, que a gente tem 200 mil coisas para fazer, antes de qualquer coisa, já vai colocando a mão na massa. Então, ao receber que algo precisa ser feito, e que eu tenho conhecimento, eu sei como faço, eu tomo a decisão de pôr a mão na massa. E, na pretensão de que ser o mais rápido vai me trazer os melhores resultados. O que a gente tem visto é que, ao fazer nesse formato, a gente começa a ter perdas. Porque o óbvio, que é uma palavra complicada, e como eu fui treinado, na época da CST, por japoneses, eles falavam, óbvio para quem, seu servino? Então, se eu acho que aquilo era óbvio e não é óbvio para o meu cliente, e eu gastei matéria-prima, tempo, planejamento, para fazer algo dentro do meu óbvio, mas não dentro do óbvio do meu demandador, eu começo a ter perdas. Perdas vão significar custos a maior, vão reduzir as suas margens significativamente. vão gerar impactos na sua imagem e reputação. Isto é, ser vindo é rápido, mas nunca entrega no formato que a gente faz. Tudo que ele entrega tem muito retrabalho, tudo que ele entrega tem muito erro, e isso te impacta direto. e o que vai acontecer é que você vai ter um cliente não satisfeito, e um cliente não satisfeito na demanda da velocidade, da concorrência ou de qualquer outra coisa, ele vai procurar outro fornecedor. Mas você fala, mas servindo, se eu demorar muito para fazer as coisas, o outro faz mais rápido. o que é mais rápido, consistente, correto e sustentável a longo de prazo numa construção de confiança de fornecimento, e a gente pode provar que às vezes não precisa gastar muito tempo. A autoconfiança do que eu sei fazer, isso aqui eu já fiz dez vezes, mas não necessariamente ao ter todo esse domínio, o óbvio que você construiu vai ser exatamente o óbvio do cliente demandador. Podem ter diferenças simples e pequenas, mas que não vão bater, vão dar retrabalho, às vezes vai colocar o seu cliente em situação difícil porque ele estava contando com a sua entrega para fazerem outras entregas a partir dali. Então, a ideia pensando a partir nisso, compartilhar com vocês, isso vocês podem usar essa equação para qualquer coisa que vocês forem fazer, que é a que eu chamo de equação do seu negócio, que é S igual a R menos E, onde S é satisfação, R é o resultado do que eu produzo, então o R é pôr a mão na massa, é fazer, e o E é o que o meu cliente realmente precisa. Então, normalmente, ao olhar por essa equação, muitos fornecedores, muitos solucionadores de demanda para ganharem a confiança ou uma imagem de que a velocidade, eles começam pelo R sem entender a expectativa, sem entender quais são os óbvios do seu cliente, e aí a gente já viu o que gera. Então, o que eu sugiro para vocês é numa reunião, é num projeto interno, é dentro do trabalho, é na conversa com um amigo ou qualquer outra coisa, gastem um tempo, não precisa ser muito tempo, entenda qual é a expectativa do seu cliente, o que ele realmente precisa, porque na hora que você entender isso, você vai colocar toda a sua competência, todo o seu maquinário, toda a sua estrutura para ser o mais rápido possível, mas dentro da precisão do atendimento do óbvio e das demandas e das expectativas do cliente. Então, eu tenho dado várias consultorias em várias empresas, onde, principalmente na relação líder-liderado, alguém chama você na sala, o seu líder chama você na sala e pede você algo, e ele não te diz a expectativa, a pergunta é o que você espera que eu te entregue nesse projeto? E muita gente acha que vai agradar o líder pegar aquilo, botar debaixo do braço, sair, e normalmente, quando for entregar, infelizmente, várias vezes, a resposta é não foi exatamente isso que eu te pedi. Então, tem vezes que conversa de cinco, dez minutos, uma hora, duas horas, não vão atrasar projeto de ninguém, mas que você possa avançar no sentido de que você, ao capturar isso aí, você vai ser muito mais efetivo. Então, como fazer isso? Então, é trabalhar o S primeiro. Qual é a expectativa do seu cliente, está entendendo? Porque, ao fazer isso, você vai mais rápido. e atender e capturar a expectativa não é adivinhar, é ouvir o seu cliente. O que você espera dessa demanda? Ao eu não fazer isso, o que vai te impactar no seu trabalho? Então, não tente adivinhar as coisas. Ah, eu já trabalho com ele e com essa empresa há 20 anos, eu já sei como é que eles funcionam. Mudou o gestor e você não está achando que o novo gestor que vai estar lá continua com as mesmas ideias. E, às vezes, não. Então, aprofunde, estude o seu cliente, está entendendo? Hoje, você tem internet com os dados aí, falando de tudo, converse com pessoas que já trabalharam lá, está certo? conversem com o próprio cliente, invista tempo nisso. Porque hoje, certamente, ao fazer isso, você vai por um caminho diferenciado, porque você está demonstrando para ele que você não é um simples provedor. Você está ali compartilhando as dores e os problemas que ele tem, e, ao estudar, você vai ser muito mais efetivo nas soluções geradas. ou, se você não tiver essa competência, buscar as parcerias mais importantes para serem feitas. Outra coisa é, faça perguntas poderosas ao seu cliente. Se você tem dúvidas, pergunte o máximo que você puder. o que você espera desse projeto? Se esse projeto não for feito, o que ele vai impactar em seus resultados? Como eu poderia melhorar a sua competitividade sendo provedor desse serviço? então, você vai pegar muito mais informações, porque aí, com essas informações que normalmente não são discutidas no momento da negociação ou no momento da preparação das coisas, você vai ser um fornecedor muito mais completo na visão da demanda. e não simplesmente entregar aquilo que está ali escritinho no contrato e para esse tipo de entrega tem vários e vários e vários. Se você quer ser o diferenciado, capture mais informações. Um exemplo aí, uma coisa simples, uma agroloja ou uma loja de frutas e tal, o cara está perguntando para o cliente o que ela poderia, o que ela usa, o que ela come. Eu sempre vou no sábado de manhã comprar pão na padaria, eu chego lá, eu nunca conhecido com pão quente, está entendendo? Então, eles nunca me perguntam qual é o melhor horário, nunca, não foi uma padaria só, não, está entendendo? Nunca tem uma tabelinha, o pão sai tal hora, tal hora, tal hora, eu poderia não gastar meu tempo, às vezes, fico lá 10, 15 minutos, esperando, ou levo algo para casa, que eu estava com um pouco de pressa, que foi abaixo da minha expectativa. E, em algum dia, se eu vou em outro lugar e esse atendimento, alguém me pergunta sobre a minha, como é que você gosta de um pão mais clarinho, mais queimadinho, é mais quentinho, não sei o quê, então, nós temos horários tudo direitinho, e essas coisas hoje têm informações sobrando, você tem lá, se você baixar o livro caixa de uma padaria, você tem todos os horários direitinho, bem como dentro das organizações, para os provimentos de serviço, vocês conseguem, fazendo perguntas poderosas, buscando informações que vão trazer base para quando você pôr a mão na massa, aquela massa ser uma massa diferenciada e percebida por quem está pagando a conta do outro lado. Outro ponto é negociar parâmetros. Esse aqui é um ponto muito interessante, porque o proponente, ele sempre vai colocar como listagem do que ele quer, está certo? Coisas que não necessariamente ele precisa, mas acaba virando escopo. Se você simplesmente não fizer perguntas poderosas, você pode estar gerando uma proposta ou gerando um orçamento de que alguém pode ter perguntado isso é fundamental para você, precisa ser feito dessa forma, aí começa na negociação de parâmetros a utilização das perguntas poderosas. Se a gente flexibilizar isso, eu consigo atender mais rápido e, em compensação, o custo fica mais baixo e isso fica mais melhor para o seu custo e melhor para a sua margem. Então, aquilo que está escrito lá não necessariamente é lei. Se alguém atender aquilo tudo por um preço que já vai estar estrangulado, porque todo mundo tem as suas margens, tem os seus custos, e você, como provedor, você estava ajudando a competitividade do seu demandador, então, ele vai colocar, tentar passar o máximo de coisas para você. e aí, nesse momento, entra a negociação dos parâmetros. E muitas das coisas, eu lembro de negociações que eu fiz com restaurante, que muitas das coisas a gente colocava e eles nem faziam a pergunta, falavam assim, mas o preço que vocês estão colocando está inviável para mim. Quase que eu, como demandador, fazia as perguntas. Se eu flexibilizar em alguma coisa ajuda a melhorar o preço de vocês, quer dizer, o cara que está, o contratante é que, às vezes, tem que fazer todo esse papel de animador do processo, e que é exatamente o caminho errado. Se a gente está querendo, de forma sustentável e perene, ter negócios com bons clientes, é cada vez mais entendê-los, e nunca sentar na soberba de que, por eu estar lá há muito tempo, ou eu conhecer todo esse processo, eu já domino, óbvio, e o óbvio não tem domínio. Então, negociar parâmetros é sempre importante para que você seja cada vez mais efetivo. E, quando você faz isso e captura todas as expectativas, você consegue mitigar retrabalho, porque muitas das coisas, ao começar a fazer perguntas, e essas perguntas efetivas, começam a clarear exatamente aquilo que precisa ser preparado, produzido, entregue, eu saio das minhas ideias que dariam naqueles slides anteriores, de perdas, retrabalho, então, com isso, eu, reduzindo isso, eu passo a ser mais competitivo. e a competição é assim, gente, do jeito que está aí, né? Esperamos ser o Saim Bolt, mas tem um, a diferença aí são de milésimos de segundo, ok? Então, quanto mais eu planejo e me preparo para fazer uma proposta, ou, ao ganhar essa proposta, produzir aquilo que precisa ser feito, eu me torno muito mais competitivo. E o competitivo na visão de que, ao ter toda essa competência e ter esse modelo mental de atitude e ação, eu melhore significativamente a competitividade também do meu cliente. Então, a competitividade é 200%. Se eu aumento a minha, eu aumento 100%. E aumentar 100% a minha, eu aumentar 100% do meu contratante, então, vira um processo 200%, que é o processo mais efetivo possível. não saí colocando a mão na massa, gastei um tempo estudando meu cliente, olhando os dados do meu cliente, fazendo perguntas poderosas, aí sim, eu posso dizer que se estou hábil ou não estou hábil para executar aquele processo. recomendo que caso você não esteja habilitado, não tente, porque ao não estar habilitado, você vai detonar o S, porque o resultado, que é o R, que você for produzir, não vai atender as expectativas. Mas, seguindo esse processo, eu tenho infraestrutura, eu tenho pessoas, sou capaz de produzir, eu posso assinar um combinado, que normalmente é um contrato, e ter essa frase que ao assinar combinado não é caro, porque ao assinar que vou fazer, eu já gerei uma expectativa de data, qualidade, custos, relações interpessoais e N coisas mais que eu vou cumprir a partir daquele momento. Então, o que a gente vê muito hoje é que a palavra combinado não é caro, é muito difícil, você vê obra pública e começa uma obra e a 23ª negociação ou contratação vai terminar a obra muito abaixo da expectativa do que a população necessita qualquer outra coisa. Então, esse é um exemplo do lado ruim, mas, se eu, ao gastar tempo nessa fase, gastar no intuito de investir tempo nessa fase, para que eu tenha as coisas mais claras possíveis, ao assinar combinado não é caro, vai ficar muito confortável para mim, confortável dentro do mais desconfortável possível, mas o meu contratante talvez durma, vai sonhar menos comigo, porque eu começo a cair na confiança dele, porque ele é um cara que me estuda, é um cara que sabe o que eu quero e ao saber do que eu quero e das informações, ele é um cara que tem competência, atitude, engajamento para entregar o melhor possível. E aí, certamente, em todos os outros serviços que forem feitos, você vai ser lembrado. Na verdade, nós vamos ser sempre lembrados das coisas, ok? porque o agente vai ser lembrado pelo cara que vem aqui e resolve os meus problemas, ou eu vou ser lembrado pelo cara que vem aqui e aumentam os meus problemas. Se for da segunda parte, certamente há alguém perguntar referência, por mais que o boca a boca é... E o boca a boca hoje é via Instagram, LinkedIn, e as pessoas hoje não têm o menor preocupação em dizer que esse cara é bom, pode contratar, ou educadamente, olha, se você dava uma pensada, ou alguns mais atirados falaram, não vai não, que você vai se ferrar. Então, essa fase inicial do... de trabalhar o é da expectativa, ela pode num primeiro momento aparecer que eu vou andar um pouco mais lento, mas, ao final, eu vou ser extremamente efetivo. Alguma pergunta, Nayara? Até o momento, podemos seguir? Podemos seguir, Sermina. Eu acho que, só fazendo uma complementação aí, que você está falando é aquela famosa ideia do bolo, que a gente conversou antes. Pois, foi, foi. Se você não sabe qual bolo o seu filho quer, você acaba, às vezes, investindo num bolo de chocolate, quando, na verdade, ele queria apenas um bolo de laranja, enfim. Então, medir essa expectativa é uma parte muito importante desse processo de negociação. Eu acho que é a parte fundamental. Então, muito bom essa comparação que você fez. Só para clarear para a turma que não está nos ouvindo, que, quando a gente estava preparando a palestra, eu perguntei para a Nayara e para a Raquel se elas podiam preparar um bolo para mim, está entendendo? Tipo, contratei as duas, aí depois perguntei qual é o bolo que eles iam me entregar. Eu não gostei do bolo de nenhuma das duas. Então, assim, quando a gente não trabalha a expectativa, a frustração é 200% também. Elas se dedicaram muito para fazer um bolo para me agradar e eu, infelizmente, falei, cara, eu não como bolo de chocolate. Eu não como... Ah, eles falaram que ia fazer um bolo de cenoura. Eu falo, não como bolo de cenoura. E a outra falou, é um bolo de fubá. não tentem adivinhar o que o seu demandador deseja. Então, ao assinar, o nosso objetivo é fazer a diferença para o nosso cliente. Então, se a gente tem todo esse bloco de informações, a gente estudou qual é o problema, estudou o que aquele problema impacta, ao entrar e assinar um combinado não é caro, eu tenho que fazer diferença para aquele cliente. Se é uma parada de manutenção, que tem programação de zero retrabalho, zero acidente, e voltar na hora no mesmo ritmo da fábrica, eu tenho que entregar isso. Se eu estou fornecendo um serviço de limpeza industrial, e que... Mas o que você está fornecendo? Eu estou fornecendo bem-estar para as pessoas. O que eu estou tentando, ao deixar aquilo limpo, é que, ao estudar, as pessoas num lugar sujo são menos produtivas. E eu simplesmente só ir lá medir metro quadrado e tal, talvez não vai entregar o melhor serviço, não vou ter a melhor percepção. Então, essa é uma pergunta que todo provedor deveria fazer. A partir de todas as informações que eu tenho, como eu faço ou como eu transformo essas informações na maior diferença de competitividade ou de qualidade de vida ou de atendimento da expectativa para o meu cliente. Ok? E aí, nesse momento que eu já estudei o cliente, já fiz uma proposta, já assinei um combinado, sei o que diferença que eu preciso causar, diferença positiva que eu preciso causar no meu cliente, a coisa vira para o interno. Então, agora, as negociações vão ser internas. Na hora que eu for colocar a massa, eu vou trabalhar com a letrinha R, agora que eu tenho todas as informações, a Nayana pode preparar o bolo para o servidor, porque agora ela sabe qual bolo que eu gosto. Quente, frio, morno, com café, sem café. Então, agora eu posso começar a produzir. E aí, gente, eu começo a negociar e a me comunicar com o meu time, porque vai ser o meu time que vai produzir aquela diferença positiva. então, eu preciso liderar pessoas e inspirar pessoas para que elas façam, entendam e estejam dispostas a entregar o máximo da sua competência, do seu engajamento, da sua vontade, para que aquilo que a gente prometeu ocorra. então, a função do líder no atendimento de uma demanda é fundamental. Então, algumas recomendações, ouça a sua equipe. Eu sempre recomendo fazer uma coisa que a gente chama de check-in de manhã cedo. Junta a turma e pergunta, aí, galera, como é que está, como é que foi o dia, estamos preparados, desafio é esse, alguém com algum problema, observem as pessoas, se elas estão prontas para aquele desafio, todos estão preparados, tem alguns novatos, não tem, então, e tem pessoas que precisam de alguma ajuda, então, ouvir para o líder que tem naquele momento o grande desafio e fazer a diferença para o seu cliente é fundamental. A outra coisa é cuide das pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, pandemia, onde uma das emoções maiores, eu nem entrei muito em detalhe, ia preparar até alguma coisa, mas eu deixei nesses slides para a gente gastar um pouco mais de tempo e estar falando, as pessoas, elas vivem baseadas em emoções, e nesse momento a emoção mais frequente é medo, é medo de eu pegar esse miserável desse corona, é medo de morrer, é medo de perder um ente querido, um amigo, um pai, uma mãe, então, ao gerar isso em mim, certamente o foco para fazer aquela diferença vai ser afetado. Então, nesse momento, como é que o líder cuida da equipe dele? Conversando, dando apoio, principalmente ouvindo, discutindo, tirando dúvida, dando suporte, dando presente, não só de corpo, mas de alma, ouvindo realmente as pessoas. Porque nesse grupo que você tem, que é competente, está certo? E que vai gerar aquela diferença positiva, eu tiver duas, três pessoas que não estão em condições plenas de fazerem as coisas, o resultado não vai ser legal. Só para quem gosta de futebol, Copa de 98, o Ronaldo Fenômeno teve um ataque epilético, coisa similar. e ele foi para o campo para o desafio do final da Copa. Os outros dez jogadores, mais o banco de reserva, ficaram não prestando atenção no desafio, se ele ia morrer dentro de campo ou não. E aí a gente já sabe qual foi o resultado. Então, são coisas assim que eu preciso cuidar da minha equipe, que às vezes eu possa ter até que substituir uma pessoa, ou proteger uma pessoa. Simone e Biles agora nas Olimpíadas, tiveram que cuidar dela, tirar ela até que ela hoje conseguisse não em plena forma ganhar uma medalha de bronze. Ok? Então, para que eu consiga, sempre vou voltar nesse ponto, fazer uma entrega que eu gere uma diferença positiva com o meu cliente, vou ouvir, vou cuidar das pessoas, vou desenvolver pessoas, né? Isso aí, para quem é pescador, são dois caniços elétricos. Ok? Então, às vezes, tem pessoas na minha equipe que não sabem pescar, né? Eu vou lá junto com ele, vou ensiná-los, vou torná-los melhores profissionais. isso não é soltar uma pessoa sem a competência adequada para produzir algo que vai impactar direto na diferença positiva. Então, ouço, cuido, desenvolvo e reconheço, porque, sem reconhecimento também, né? É difícil das pessoas faço, 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 né? Gero diferença positiva para os clientes, às vezes, sou reconhecido pelo meu cliente e não sou reconhecido aonde trabalho. A história que os provedores de serviço são os maiores provedores de talento das contratantes é uma coisa real, né? Porque você expõe o seu capital intelectual de forma intensa e aberta para o seu contratante. Então, se você trabalha num lugar onde as pessoas não te ouvem, não estão preocupadas como você está, né? Não te desenvolvem para que você cresça profissionalmente como pessoa para melhorar salário, melhorar sua carreira profissional e ainda de tudo não te reconhece e não necessariamente só na forma financeira, né? De reconhecer mesmo que um cara fez um belo trabalho, você foi o campeão dessa batalha, tá entendendo? E isso faz com que as pessoas fiquem retidas, né? Mas também a ausência faz com que elas desapareçam e vão brilhar em outros lugares. E a outra é, isso aqui muitas das vezes não é compartilhado com o grupo que está no desafio. Quais são os riscos que a gente tem nesse contrato? Aonde a gente não pode errar? Aonde se a gente errar, nós vamos causar uma diferença negativa absurda do outro lado. Isso tem que ser transparente para toda a equipe envolvida no desafio para fazer a diferença. Se as pessoas não sabem dos riscos, elas vão atuar de forma livre. Agora, se elas sabem dos riscos e não atuam para mitigar esse risco, esse é um problema de recrutamento errado. Se você já compartilhou, abriu o negócio, olha, nós não podemos atrasar, não pode ter acidente, nós não podemos deixar o maquinário sujo que vai atrasar para voltar. Olha, todo mundo está chegando depois da missa aqui, o pão está frio, a reclamação é total, o cara da padaria do lado vai faturar. a padaria faz um monte de bolo e bota lá, mas nunca fez uma enquete de quais bolos as pessoas precisam. Então, assim, quais são os riscos? A minha equipe precisa saber, ah, servindo, mas o quanto eu tenho que ser transparente, o quanto for necessário para você não ter perdas e retrabalho que não tem impacto na satisfação do seu cliente. para que ele possa manter você como primeira escolha para os próximos desafios dele. Então, não tenham medo de compartilhar riscos. Ninguém está falando de margem, lucro, nada disso, nós estamos falando quais são os riscos da entrega daquele produto, para o qual você falou que combinado não é caro. As pessoas têm que saber. O que eu combinei? E o que eu combinei e se não fizer, vai dar problema para o meu cliente? As pessoas precisam entender isso. E, ao entenderem que você ouve, escuta, desenvolve, cuida e reconhece, elas vão se engajar junto contigo. E desafiar, a cenoura é um é um símbolo de desafio. Se vocês quiserem entrar no YouTube, tem um vídeo do Clóvis de Barros, acho que são seis a sete minutos, sensacional, que ele fala sobre cenouras da minha vida, está entendendo? É, o quanto eu desafio a minha equipe. eu tenho uma venda ou a entrega de uma parada de manutenção de oito horas. Como é que a gente pode entregar meia hora antes, mas com qualidade, segurança, meio ambiente garantido? Conseguimos fazer isso? Entregando todos os parâmetros, todos os combinados que não são caros, eu preciso desafiar essas pessoas. Eu preciso desafiar, estou dando o exemplo da padaria, a menina do caixa, para ela fazer uma pesquisa de satisfação, ou contratar alguém para estar ali, o senhor está satisfeito, o horário que o senhor gosta do pão é esse, a gente sempre faz bolo, mas são esses bolos que vocês querem e tal. Eu tenho que fazer com que as pessoas cresçam naquela parte de desenvolver pessoas, a melhor coisa de desenvolver pessoas é dar desafio e reconhecer. Dar desafio e reconhecer. E a vida profissional da gente é assim, alguém entregou uma cenoura para a gente, pega essa cenoura, nós fomos lá, pegamos aquela cenoura, entregamos aquela cenoura, aí alguém passou uma cenoura mais complicada, e nós vamos fazendo e vamos crescendo profissionalmente. E à medida que a gente vai desenvolvendo, a nossa equipe, a nossa empresa como provedora de demanda, ela se habilita e se capacita para pegar algo, como diria o Bruno Henrique, em outros patamares. Então, desafiar é algo chave. Quando eu faço isso tudo junto da minha equipe, a percepção que ela vai ter do líder dela é a melhor possível, esse cara está junto com a gente. Então, o que a equipe vai entregar para o projeto? Ou para o acordo que eu fiz? Engajamento. Isso é, conta com a minha dedicação full-time, com a minha competência full-time. Então, a parte do engajamento vai estar presente. A outra é, o clima interno vai estar bem melhor. Por quê? Porque não tem muita fofoca, não tem muita conversa oculta, aquilo que você fica conversando na cabeça e não fala para ninguém, aquilo fica ruminando na sua cabeça. Então, quanto mais for transparente, quantas coisas... E clima interno está provado que gera de 20% a 30% de produtividade. As pessoas trabalham mais felizes. E aí tem gente falando para tudo quanto é lado sobre felicidade no trabalho. A felicidade vem muito do líder, da relação líder-liderado. Quanto que eu tomo conta, mais quanto o liderado também toma conta do líder para ajudar. Então, o cara fica sozinho para tomar conta de 50% e o 50% não ajuda o cara. Então, o clima interno ao fazer isso vai fazer com que você aumente sua competitividade de surpreender o cliente. Sem um clima interno legal, você pode chegar até naquele S, mas você não vai ter um S mais. Vai ser difícil chegar. O cara fala assim, cara, você me surpreendeu. Eu esperava isso, você entregou muito mais. E é isso que junto, o engajamento da sua equipe. O contratante olha para um cara que trabalha na sua equipe e vê que ele está preocupado com o contratante. Ele entende as dores do cara, eu estou fazendo isso, porque vai melhorar algo para você. E ao melhorar algo para você, você vai cumprir e vai nos chamar para desafios melhores. E ao desenvolver as pessoas, elas vão começar a propor melhorias contínuas. No que a gente faz. E melhorias contínuas melhora satisfação do cliente, melhora os meus custos, as minhas margens, e com isso eu posso reconhecer melhor as pessoas. Por quê? Porque se eu melhoro a entrega para os meus demandadores, eles vão me dar novos desafios e ao me dar novos desafios, eu melhoro o meu faturamento, eu contrato mais gente, eu desenvolvo mais gente. Ao contratar mais gente, eu preciso de supervisor, eu preciso de gestores, eu preciso de líderes. Então, as pessoas... É tudo um movimento positivo. Todo um movimento. Caso contrário, eu não preciso nem repetir, vai ser uma queda direto no sentido de estar voltando. Eu não melhoro, eu não sou percebido, não tem novo desafio e fechei. Fechei e aí as pessoas que estavam comigo vão ter que sofrer na busca de outras recolocações. e ao fazer isso tudo, é uma palavra que hoje que é a reputação, principalmente para a molecada jovem aí, eles não querem colar o nome deles aonde a reputação não é boa. Então, ao fazer isso tudo, ser percebido no mercado que ao ter, ser um lugar bom para trabalhar, tem um clima onde eu desenvolvo pessoas, onde eu tenho chance de crescer profissionalmente, as pessoas, os melhores vão querer trabalhar com vocês, se os melhores forem trabalhar com vocês, independente que sejam os engenheiros, nada, pode ser um panificador, pode ser uma pessoa que limpa a sala do presidente da empresa que você está gerando serviços de qualidade para ele, não importa, essas pessoas vão querer trabalhar com você e ao querer trabalhar com você vai transformar a sua empresa em diferenciado. Caso contrário, lá é um lugar ruim de trabalhar, então vai gente ruim trabalhar e ao ter gente ruim trabalhar o compromisso vai ser sempre muito caro porque para entregar vai ser um gasto louco de energia e outras coisitas mais. Se a gente fizer isso tudo, a gente vai ter a certeza que ao final do processo a gente vai estar fazendo entregas de qualidade. Entregas de qualidade vai ser onde aquele S de satisfação medido vai ser verídico e que vai ter um gostinho de quero mais, vai ter um gostinho de gostei do Servino, então da próxima que pintar vamos consultá-lo. Em alguns lugares eu falo para você, olha, não tem nem concorrência porque já existe uma confiança de negociação de preço e você já sai na frente pela confiança e pela diferença positiva que você faz no negócio dos seus contratantes. E aí eu passo ter uma certificação pelo meu cliente que sou um cara que gera o meu cliente satisfeito. E isso, como diz a propaganda do cartão, isso não tem preço porque o cara num seminário, numa roda de boteco, na igreja, sei lá, na pelada, qualquer lugar você tiver e você fala assim, eu estou precisando disso. Olha, a Raquel é a melhor pessoa para estar fazendo isso. Já trabalhou para mim, já trabalhou para fulano de tal, 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 tal. A outra pergunta também pode ser, a Ana, e o Cervino, Estava pensando em contratar ele para fazer isso. Você fala, rapaz, não faz isso, pelo amor de Deus. Já me deu problema nisso, problema nisso, problema nisso, problema nisso. Não adianta você fazer a melhor proposta que você imaginar. Para quebrar essa imagem de uma reputação ruim, ela é muito difícil. Para construir é uma luta, para destruir são segundos, 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 segundos. E aí sim, ao fazer isso, começa o negócio a ter a retabilidade e crescimento, porque a minha percepção de que faço diferença positiva nas demandas dos meus contratantes, mais contratantes vão me chamar para que eu repita esse processo de atendimento, aonde a satisfação do meu cliente vem em primeiro lugar do que eu vou produzir. E ao fazer isso, eu me transformo num negócio promissor. Vou crescer, posso ir mais do que até a minha perna, muita gente cresce mais do que você pode crescer até o ponto que você não produz a um S negativo. Enquanto você estiver crescendo, mas você tem condição e braço para entender a expectativa e fazer a diferença, cresça. Na hora que você falar, eu estou crescendo vegetativamente, mas a qualidade de atendimento começou a desejar, você corre o risco de voltar à estaca zero e à inércia de mover da estaca zero é muito, 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 muito complicado. E aí, meu amigo, se você fizer isso, eu te garanto que o seu negócio vai decolar, porque você vai ser percebido como um cara parceiro. É o cara que se dedica a entender por que eu te chamei e ao entender por que eu te chamei, você coloca a sua empresa, a sua equipe full-time, dedicada e focada com todas as informações de forma transparente para que aquele resultado seja o melhor. E aí, tem algumas informações minhas, aí deixei uns sete minutinhos para a gente trocar. Primeiro, agradecer a paciência de todos, desculpe pela correria, isso é um tema que precisava até de mais tempo, mas o combinado não é caro, não é, dona Daiana? É isso aí. ter uns minutinhos, agradeço aí a paciência de todos e vamos para perguntas e respostas. Eu vou descompartilhar nesse momento o material para a gente voltar. Bom, servindo, primeiramente obrigada, falo em nome de todos, a gente recebeu alguns comentários pelo chat, falando que a palestra foi muito boa e temos perguntas. A primeira delas... Começar pelas fáceis. Pelas fáceis, vamos lá. É do Sérgio Rangel. Servindo parabéns pela palestra, poderia resumir quais os principais erros cometidos pelos negociadores? Obrigada. Olha só, o negociador, primeiro que são os dois lá, tem o negociador de quem está comprando e o negociador de quem está vendendo. O que está vendendo, né, o que está comprando, desculpa, o que está comprando, é um dos grandes erros é ele aumentar uma expectativa mesmo sabendo que quem vai entregar não tem bala para entregar o que ele está pedindo. então, sim, eu vou fazer algo, eu vejo um grupo de pessoas, eu não gasto tempo fazendo a mesma coisa, eu preciso estudar os meus proponentes, ok? E aí você acaba estrangulando os caras, e aí você mata o proponente. isso tem acontecido, né, e aí às vezes você acaba contratando por preço e não pela entrega total. E às vezes você acaba gastando duas vezes para fazer algo que não precisava, né, e um grande erro que o meu amigo Sérgio Angel estava falando aí também, é o quanto a empresa que está comprando, ela tem todas as demandas, tem todas as suas necessidades de redução de custo e tal, mas o quanto isso vai matar o meu proponente ou vai fazer com que ele, ao colocar essa demanda, não vai ter gente engajada, não vai ter gente preparada, e aquilo vai ser feito duas vezes. e o cara que está propondo, o maior erro dele é não pular fora para aquilo que ele não dá conta. Não, mas eu vou que na hora não vai dar jeito, não vai dar jeito. Acabou que queimando uma ficha, O maior erro do proponente é eu vou fugir a palavra aqui. Não, 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 eu vou eu vou propor para você aquilo que eu não consigo entregar, mas eu quero sair bonito lá, aquele aperto de mão eu faço, primeiro um aperto de mão e o final vai ser um chute no traseiro, porque você não entregou. E às vezes falta até o traseiro que o cara não comparece para botar o traseiro, ele some. Então, assim, vá até, tem uns ditados de antigo, meu pai falava, vá até onde sua perna dá, tá entendendo? Agora, eu falo para o cara, não corta a perna do cara, porque então a perna não vai dar para chegar. Então, esse equilíbrio vai ser a parceria de se entender as coisas, e isso é bem complexo. E as áreas das grandes empresas hoje, juntaram o suprimento e essa proximidade, que aí entra compliance, um monte de coisa, essa proximidade de parceria diminuiu e essas relações hoje, elas são mais frias. Então, por isso que cada vez estudar mais a expectativa do outro lado, entender, essa bola, essa dividida, dá para mim, vou, essa dividida não dá para mim, agradeço, não dá para mim, na próxima vou estar aqui para trabalhar contigo, vai ser um prazer. Isso mesmo. Eu acho que estudar a expectativa e ter também garantia no seu time, igual você falou, desenvolver pessoas internamente para que você possa comprar aí um desafio é algo fundamental também, né? Temos mais uma pergunta, ainda temos uns minutinhos, do Ivan Barbosa. Qual a melhor alternativa para uma boa negociação e como evitar os erros comuns na negociação? Está indo o mesmo caminho aí do Sérgio. O que, assim, o melhor caminho para a negociação é que o cara que está precisando do serviço, ele explique da melhor maneira possível o que ele precisa. e aí isso se faz fazendo perguntas certas, não é? Eu estou falando assim, no nível mais evoluído não tem carta marcada na manga. Olha, está vendo isso aqui? Eu preciso consertar essa máquina, essa máquina está assim, assim, ele dá os detalhes. Se o cara do outro lado não souber, faz pergunta. Então, assim, uma boa negociação ela vem aonde se tem um ambiente de confiança, aonde quem precisa diz realmente o que precisa e, do outro lado, quem vai propor ao ouvir o que o outro precisa entender o seguinte, eu dou conta desse recado? se eu juntar com parceiros eu dou conta desse recado? Não blefe, não blefe, nem do lado do proponente e nem do lado do demandador, porque quando chegar ao final, algo que precisa ser feito tem que estar feito, e se não tiver claro aquilo que vai estar feito não vai estar de acordo com o que um cara pediu, mas não vai estar porque ele não foi claro? Então, assim, Nayana, a responsabilidade de fazer perguntas poderosas, como aqui nós estamos falando mais para proponente do que para contratante, provavelmente, se você não entendeu tudo, pergunta, mas o que eu estou falando para os contratantes é, pergunta se ele entendeu tudo, porque ele pode estar fingindo para você que entendeu e vai te entregar uma bomba, para quem joga dominó, uma bomba de cena morta, e você não vai saber o que vai fazer. então, assim, é uma relação 200%, eu explico 100% do que precisa ser feito, e eu entrego 100% daquilo que foi medido para ser feito, então, a entrega de uma boa negociação é uma entrega de 200%, se só um tentar entender e o outro não abre o jogo, 100% não vai ser suficiente para aquilo ser feito, aquilo que precisa ser feito, ser feito dentro da expectativa, então, tem que ser um processo de 200%, então, ele não vai ser efetivo, não vai ser efetivo. Agora, o mundo não é assim, não é? Não é assim, tão prático, não é tão prático assim. E aí, o que eu falo é, tente avançar na relação cliente, fornecedor, para que essa transparência, esse 200%, cada vez mais se evolua, e ao se evoluir, nós reduzimos o custo dos dois lados, negociando parâmetros que são desnecessários. Se eu tirar isso, vai fazer falta para você? Não, então, tá bom, eu não preciso colocar isso aqui, porque isso aqui seria muito caro para mim, até demais, ou, isso aqui é importante para você, é caro demais para mim, mas eu posso comprar isso aqui e você monta, tá entendendo? Então, se não tiver esse ambiente de troca de inteligência pelo bem maior do que é, aquilo que precisa ser feito, vai ser feito da forma de 200%, vai ser sofrido igual a gente é hoje. Bom, Servino, obrigada, eu acho que com isso a gente finaliza a nossa palestra, agradeço pela presença de todos, agradeço novamente pela belíssima palestra, acho que foi muito enriquecedor, que nunca mais, os fornecedores, as empresas, nós esqueçamos essa equação que você nos apresentou, que a gente realmente, e aí eu falo, tem algumas empresas que eu já conheço que estão conosco no PDQF, estão aqui presentes, gastem tempo medindo as expectativas dos seus clientes, a gente fala muito isso, então, estou reforçando também, gastem tempo, isso é muito importante, isso com certeza vai ser um diferencial competitivo em grandes negociações, e treinem, o treino também é importante, quanto mais vocês se dedicarem a fazerem isso, melhor vocês vão ser, então... Exercite o processo, não é? Exatamente, e todo mundo dentro da empresa é negociador, a gente... A vida é feita de duas coisas, não é, Ana? Você passa o dia inteiro se relacionando com pessoas e negociando com elas, o tempo inteiro. Por isso que aquele E é importante o dia inteiro você medir ele. Depois, se você quiser passar os meus slides dos meus contatos para a turma, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum contato por e-mail ou por WhatsApp, vai ser um prazer. Com certeza, a gente disponibiliza assim aqui, a gente vai botar no chat, então, quem quiser estar pegando os seus contatos e peço também para vocês responderem a nossa pesquisa de avaliação todo final de evento a gente sempre manda o link, então, já está aí no chat também, peço que todos cliquem aí e respondam por gentileza. E é isso, agradeço novamente, esticamos aí uns cinco minutinhos, mas eu acho que foi fundamental. Agradeço novamente e desejo a todos aí um resto de noite e um resto de semana muito bom. Obrigado, pessoal, foi um prazer falar com todo mundo aí. Um abraço a todos. abraço, gente. Um abraço, gente.